Fala aí galerinha do youtube, game pra ver na área com vocês pra mais um vídeo, tamo aqui no MBL6 pra mais uma partida muito louca pra vocês, beleza? Esse vídeo também vai ser um pouco explicativo, beleza? Porque não tá pelo vídeo aí no canal Deixa que eu coloco o termal de colocar os reinforcers aqui Esse lugar, esse mapa que eu gosto pra caramba, que dá pra marutar Mapa não, lugar, né? Mapa é um lixo Então, eu queria falar aqui pra vocês, porque não tá tendo vídeo no canal O Pedrinho, como é que chama? Tá sem headset, tá meio desanimado de gravar Porque ele ia gravar com o headset dele, só que o headset dele quebrou E ele tá arrumando e queria comprar outro Mesmo que ele queria comprar outro, o amigo dele prestou um pra ele e já pegou ele de volta Então, assim não dá, né? Aí, ele pegou e falou que ia fazer vídeo a partir de hoje, beleza? Hoje eu vou postar dois vídeos, um vlog e esse vídeo aqui E... e é isso Deixa eu continuar a partida aqui Aqui, ó Deixa eu ver se os caras tão passando Ó, tem um trouxa ali que vai morrer Opa Ó, agora tá aí Olha 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, já pensei daí, meu Deus Ah Que cara burro, mano Isso é louco Chegou bem aqui na frente Será que tem gente aqui? Deixa eu ver aqui na câmera Não tem ninguém aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui na câmera Ih, mano, tipo, tá carregando Deixa eu sair aqui pra ver se tem alguma coisa pra mim ter mais uma aqui aí Será que ele tá aqui? Eu acho que ele tá mais ou menos aqui Deixa eu ver aqui na escada Eita, olha ele ali Mata o Frost Mata o Frost Mata o Frost Boa Frost Boa Vamo pra mais um aqui, garoto Galera, é o seguinte Vocês estão notando aí que um apé é o outro Que Que O O placar não tá o mesmo Por conta que A internet caiu Simplesmente caiu Não? É isso O carrinho caiu na merda do Jammer, né? Olha o LED, tá vendo? A internet é muito lenta Eita É mentira Eita Deixa eu ver aqui Sobe Vou subir Eita Nossa Ô, louco Meu Deus Vou matar esse cara Toma E a mira foi aonde agora? Na testa dele Vai aí Blitz Deixa eu ir na frente pra ver se tem alguma coisa Tem nada Porta Eita Eita Leve Deixa eu ver Ó, tem o cara ali atrás do escudo Vou dar um headshot dele Sai da frente Aparece aí, meu querido? Aparece aí pra nós? Eita 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 Meu Deus, eu jogo demais Meu Deus do céu Desse jeito Desse jeito não dá, né? Desse jeito não dá, né? Deixa eu plantar já aqui Que negócio Ah Falta um só Os cara vai matar Os cara vai matar Galera, eu vou gravar só duas partidas S mais uma Por que ela tá aqui Eu caí da outra E vocês viram que nós ganhamos, né? Então é isso Será que ele vai vir daqui da escada? Eita Eita Ah Morri, meu Pelo amor de Deus Boa time Vamos pra mais uma aqui Voltei Então Tamo defendendo aqui na cozinha Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu colocar o meu negócio aqui Boa Deixa eu chegar aqui Tô de Jagger de novo Jagger falar pra vocês que eu gosto muito Mas ultimamente eu tô jogando mais de Bandit Esses carinhas assim Eu gosto pra caramba também do Bandit Capcam vai ficar ali Eu não usei nenhum reforço mesmo Olha o LED Olha o LED Os inimigos localizaram uma bomba Um carrinho aqui Toma Mano, eu sou muito destruidor de carrinho Não tá até num como não Meu Deus de Deus Deixa eu subir aqui Caso os caras subam por cima Eu tô... Tô aqui pra matar eles Deixa eu ver aqui na câmera Que eu posso quebrar essa janela aqui E marotar eles Ih, já não vai dar Ó, se tiver alguém aqui ó Eu dei esse maroto Deixa eu ver aqui E... Aparentemente não tem nada aqui Eu acho que os caras respawnam lá por trás Eita, os caras tão morrendo lá já Deixa eu voltar, né Volta Deixa eu fazer pouco barulho Aqui não tem ninguém Deixa eu ver aqui na escada Deixa eu ver aqui na escada E na escada não tem ninguém Deixa eu subir pela outra escada que tem aqui Que aí fica GG pra nós Opa Opa, tem um maluco aqui Toma Eita, eu quase morri agora O Sled Tá certo Eita, Batatê Meu Deus Boa Nossa, maluco Fiquei atirando mal tempão Inventa o maluco Minha na minha cabeça Pra matar não Vai lá e... Continua lá, deixa lá Só pra morrer Eita, é Blitz, mano Blitz tem que tomar cuidado Eita, ele tá aqui Tá aqui, moleque Ai, tô com pouca vida Deixa eu ver aqui Eita, o cara do nosso time matou o outro Deixa eu dar meio que uma escondidinha aqui Que eu tô com muita pouca vida E vai dar ruim Eita Tu viu? Atirei no braço dele Eita, ele me matou Me ajuda aqui Eu já... Nem deu tempo Galera, esse foi o vídeo de hoje Avalia o vídeo com um like aí Beleza, pode dar uma divulgação no canal Falou, valeu e tchau Tchau Tchau